Diálogo Ó, presta atenção, nesta posição é uma pessoa, nesta outra posição é outra pessoa. Esse processo aqui, ele é importante para dar clareza. Quem está falando? Senão a gente confunde. Então, a gente deixa o diálogo dessa forma, cada um de um lado. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você, tá bem? Ótimo! Viu? Você vai na festa de aniversário da minha avó? Ah, eu quero, mas eu não sei ainda se eu tenho tempo livre. Você precisa ir. 95 anos? Nossa! Parabéns! Eu vou. Assim eu aproveito e encontro a tua mãe, irmã, pai, teus primos. Saudade de todos. Legal! Eu vou esperar você. E aí Música